Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Aqui estamos mais uma vez reunidos para falar sobre o Evangelho de Jesus Que possam todos os nossos ouvintes serem abençoados neste momento Que a luz do Cristo brilhe em cada coração E que nós possamos estar receptivos Para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos Hoje em nosso programa, Solidiano Merez Esse que vos fala, Ailton Dias Creia Nonato E lá no controle, nosso companheiro Serginho Vamos então passar para o Solidiano que tem alguma notícia, né? Não, hoje é só agradecer as pessoas que foram à nossa festa caipira No sábado passado Foi, como todas, bastante gratificante Um momento de grande alegria Então vamos ler a mensagem de hoje Que está contida no livro O Espírito da Verdade Médium Franciscan Xavier Ivaldo Vieira E autores diversos do mundo espiritual E a lição número 37 Tranquilidade Comece o dia na luz da oração O amor de Deus nunca falha Aceite qualquer dificuldade sem discutir Hoje é o tempo de fazer o melhor Trabalhe com alegria O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostra num pedestal de ouro maciço É um cadáver que pensa Faça o bem quanto possa Cada criatura transita entre as próprias criações Valorize os minutos Tudo volta, com exceção da hora perdida Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações Se você não acredita na disciplina Observe um carro sem freio Estime a simplicidade O luxo é o mozoleu dos que se avizinham da morte Perdoe sem condições Irritar-se é o melhor processo de poder Use a gentileza Mas, de modo especial, dentro da própria casa Experimente atender aos familiares como você trata as visitas Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo Lembre-se de que, no dia do Calvário A massa aplaudia a causa triunfante das crucificadores Mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus André Luiz Vamos, então, unir os nossos pensamentos E falar com Jesus Mestre Jesus Aqui estamos, Senhor, mais uma vez Falando sobre o Teu Evangelho Que a cúpula espiritual que nos assiste Possa estar nos intuindo e ajudando Neste momento Através da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Que nós possamos estar receptivos Para aprendermos um pouco mais Sobre a doutrina dos Espíritos Ama sempre E quando estiveres a ponto de descer do poder Do amor Lembra-te de Cristo Palavra de Chico Xavier Que Deus possa estar nos iluminando Hoje e sempre Em nome do Cristo Vamos ao estudo do Evangelho Todos com ele na mão Abram no capítulo 25 E no item 9 Não vos afadigueis pela posse do ouro É do capítulo 25 Que eu buscai e achareis Vamos ler Vamos ao 10 Ao entrades em qualquer cidade Ou aldeia Procurai saber Quem é digno de vos hospedar E ficai na sua casa Até que partais de novo Entrando na casa Saudai assim Que a paz seja nesta casa Se a casa for digna disso Se a casa for digna disso A vossa paz virá sobre ela Se não for A vossa paz voltará para vós Quando alguém não vos queira receber Nem escutar Sacudi ao saíres dessa casa ou cidade A poeira dos vossos pés Digo-vos em verdade No dia do juízo Sodoma e Gomorra Serão tratados menos rigorosamente Do que essa cidade São Mateus 10, 9 a 15 Vamos a um pedaço mais do 11 Naquela época Nada tinha de estranhável Essas palavras que Jesus dirigiu A seus apóstolos Quando os mandou Pela primeira vez Anunciar a Boa Nova Estavam de acordo Com os costumes patriarcais Do Oriente Onde o viajou Encontrava sempre acolhida Na tenda Mas então Os viajantes eram raros Entre os povos modernos O desenvolvimento da circulação Houve de criar costumes novos O dos tempos antigos Somente se conservam em países Longíguos Onde ainda não penetrou O grande movimento Se Jesus voltasse hoje Já não poderia dizer A seus apóstolos Ponde-vos a caminho Sem provisões É uma verdade Quando a gente vai viajar A gente se prepara tanto A gente enche a mala De coisas Até superfluas Levamos até o desnecessário Quando que na verdade Essa Vamos transmitir Quando a gente parte daqui da terra A gente não precisa A gente não precisa levar Malas cheias De roupas De objetos Porque nada disso Será usado Na espiritualidade Nós temos que levar Uma mala Sim, repleta de amor De boas ações Que nós praticamos Aqui na terra E a gente vai viajar Vai para o outro lado Tranquila Muito tranquila E quanto Fala-se aqui Logo no item 10 Quando a gente entra Em qualquer cidade Ou aldeia Entrar numa casa mesmo Ao visitar É muito importante Que a gente saiba Cumprimentar Os donos da casa Dizendo O que está escrito aqui Que a paz de Deus Esteja nessa casa E ao sair Que a paz de Deus Permaneça Nessa casa Porque nós Eu digo por mim Eu tenho uma amiga Quando ela vai na minha casa Ela Senta-se na sala E ela diz pra mim Cleia Eu me sinto Tão bem na tua casa A sua casa A sua casa tem uma paz Traz uma paz Muito grande E eu sinto Essa paz Dentro de mim Quando eu estou No seu lar Eu agradeci Graças a Deus Não é Porque É sinal Que ali o que Reina a paz Reina o amor Todos que ali Chegam Graças a Deus Eu os recebo Com carinho E se Sei conversar Faço Até mesmo Um atendimento Fraterno Que eu aprendi Lá dentro Na casa Em minha casa Espírita Segunda Que é o Caminhamos com humildade Eu aprendi A fazer o Atendimento fraterno Não as pratico Lá na casa Mas quando eu tenho Oportunidade Que alguém Vem na minha Casa Para conversar Eu estou ali Preparada Pelo menos Para ouvir Nós temos Que aprender A ouvir Porque muitas Das vezes Nós nos precipitamos Em dizer algo Para as pessoas Que as vezes A pessoa nem queria Ouvir aquilo Aquilo já Saiu da nossa Casa Saiu chateada Então vamos Ouvir Vamos ouvir E saber Devolver As palavras Na hora certa E palavras Essas Estudadas Pensadas Para que não Magoem A pessoa Que veio Nos visitar Nós vemos Que muitas Pessoas Estão Extremamente Preocupadas Com a posse Do ouro Quer dizer O ouro Representando aí Coisas Materiais E isso Não é bom Porque Jesus não estava Também Incentivando Ninguém A ficar Acomodado Mas O que ele queria dizer É essa Preocupação Excessiva Que algumas Pessoas Têm Em querer Ganhar Cada vez Mais Ter uma Fortuna Cada vez Maior E chega Um ponto Que a Fortuna É tão Grande Que eles Não conseguem Gastar Não conseguem Usufruir Da fortuna Porque São Estão À frente De vários Várias Empresas Tem que Administrar Essas Empresas Para que Elas Continuem Dando lucro De modo Em geral Não conseguem Tirar Férias Vivem Afastados Da família Os Filhos Muitas Vezes Não Têm A Merma Capacidade Administrativa Dos pais E Quantas Empresas A gente Vê Que vão A falência Exatamente Por causa Disso Porque Enquanto Esteve Na mão Do Chefe Da família As Coisas Iam Bem Mas Quando Essa Pessoa Desencarna Os Filhos Não Querem Assumir Compromisso Eles Não Querem Ter Desgaste Físico Emocional Nunca Foram Inclusive Treinados Para Administrar A Fortuna Que o Pai Conseguiu Ao Contrário Só Gastavam O Dinheiro Que o Pai Tinha E Em breve Aí Afirma Vai A falência Por causa Disso Então É preciso Que a Gente Trabalhe Sim Eduque Porque Também Ainda No atual Estágio Nosso Planeta Precisam Que Algumas Pessoas Detenham Parte Da Fortuna Principalmente Quando Essa Fortuna É Colocada Em Forma De Empresas Porque A Empresa Gera O Serviço Emprega Muita Gente E A Pessoa Empregada Ganhando Salário Condigno É Uma Pessoa Que Vai Também Consumir Então Isso Faz Com Que O Próprio País Comece A se Desenvolver Financeiramente Mas Quando As Pessoas Retém O Dinheiro E Não Querem Compartilhar Isso Com Os Empregados Com A População O que Acontece Igual Nós Estamos Passando Essa Situação No País Um Número De Desemprego Altíssimo Pessoas Ganhando Muito Mal E A Riqueza Na Mão De Um Grupo Muito Pequeno E É lógico Que Essas Pessoas Irão Responder Quando Desencarnarem Porque Não Souberam Dividir Portanto Vamos Ajudar Vamos Nos Contentar Sonhar Até Nós Coordenamos Um Grupo De Estudo Lá No Centro Espírita Caminhoso Comunidade E Uma Companheira Nos Fez Essa Pergunta Que Seria Que Julgar De Uma Pessoa Que Trabalhe Para Ter Um Certo Conforto É Uma Coisa Normal Todo mundo Quer Ter O Prejudicial É O Excesso De Conforto É A gente Ter Aquilo Que A gente Não Precisa Porque Se A gente Tem Conforto Mas É O Que É Necessário Tudo Bem É O Progresso É A Lança De De Ter O Melhor Agora A gente Não Precisa Eu Não Cheguei A Falar Com Essa Pessoa Mas Eu Poderia Citar Um Exemplo Tem Uma Bolsa Feminina Por Exemplo Que De Qualidade Custa 300 Reais Mas Tem Uma Bolsa Que Custa 3.000 Só Porque Tem Uma Etiqueta De Uma Grife Fido Mas A Bolsa É A Função É A Durabilidade A Durabilidade É A Mesma Fazer O Mesmo Efeito É O Mesmo Efeito Então Mas A Pessoa Não É Querer Ostentar As Coisas E Lógico Né Essas Pessoas Que Tem Essas Grifes Ganham Muito Em Detrimento De Poder Dividir Um Pouco Mais E Oferecer O Maior Número De Mão De Para Que Pessoas Precisam Trabalhar Do Lado Em São Paulo Tem Uma Loja Exatamente Desse Porte Só Para Entrar Na Porta Já Está Pagando E Do Lado É Uma Favela Você Vê O Contraste Que Existe Dentro De Uma Comunidade Do Lado É Uma Favela Do Outro Lado Essa Loja É Uma Ostentação Sem Razão É Por Isso Que Eu Digo Sempre Caixão Não Tem Gaveta Não Vai Se Levar Nada Daqui Então Não Adianta Ficar Guardando Nada Porque Nada Será Aproveitado Se Teu Filho Precisa De Alguma Coisa Não É Aquele Negócio Você Dá Tudo Para O Filho O Rico Pode Dar Tudo Para Ele Tudo Para Ele Está Criando Que Um Parasita Amanhã E Jane Tem Uma Aqui No No Capítulo Aqui É Está Escrito Que Outrora O Céu Era Tomado Com Violência Hoje O É Pela Brandura É Que Está Se Referindo Ao Tempo De Barrabás É Na É Na É Ainda Hoje A gente Vê Algumas Pessoas Mas É Menos Comum Mas Isso Não É Tão Longe Não Porque Muita Gente É Por Exemplo Fazendeiros Que Matavam Escravos Que Batiam Nos Escravos Que Tratavam Mal Os Escravos Quando Ele Ficava Doente E Sentia Que Ia Desencarnar Chamava O Padre Para Encomendar A sua Alma E Ele Doava Uma Grande Fortuna Para a Igreja Então É Isso é um ato De violência A violência Não é só A gente bater em Alguém Matar Mas Como é que A gente Tinha Que Conquistar O Céu Era Sendo Bom Aqui Está Dizendo Que Outrora O Céu Era Tomado Com Violência Eu Acho Que Essa Dúvida Que Eu Estou Tendo Aqui Muitos Dos nossos companheiros Mas O Significado É Esse As Pessoas Achavam Que Iam Para O Céu Sendo Vaidos Sendo Orgulhos Doando Ajudando Ajudando Aquilo Que Não Precisava Ser Ajudado Porque Hoje A gente Vê Com Todo Respeito A Igreja Católica Porque Também Tem A Sua Parte Extremamente Positiva Mas A Igreja Se Tornou Uma Potência Financeira Por Caio Dessas Doações E A gente Vê Também Por Outro Lado Alguns Religiosos Que Prometem O Céu A Partir De Esforço Nenhum Do Profitente Daquela Religião É A chamada Salvação Pela Graça Será Que Essas Pessoas Estarão Salvas É Porque Hoje É Pela Brandura É Pelo Amor Esse Céu É Um Sentido Bem Figurado Exatamente Porque Eu acho Que ainda Tem Gente Que Acho Que Vai Para O Céu É Um Local Fixo Em Algum Lugar Do Firmamento Eu Pelo Menos Já Dico Que O Céu Está Dentro De Cada Um De Nós Assim Como O Inferno Também Não é Mesmo A Doutrina Espírita Vem Ensinar Isso Que Céu Não É Um Local Estado Da Alma Assim Como Mal Também É Um Estado De Alma Exatamente Bom Eu só queria Lembrar Aqui Logo No Início Quando A Cleia Leu A parte Do Novo Testamento Jesus Falando Para Os Apóstolos Que Quando Ele Chegasse Numa Cidade Eles Procurasse Saber Qual É A Família Que Tinha Mais Hospitalidade Aí Isso Era Comum Naquela Época Hoje Em dia A gente Sabe Que O Tempo É Diferente Hoje A gente Não Pode Colocar Qualquer Pessoa Dentro Da Nossa Casa Então É As Coisas Mudam Mas Também Por Outro Lado A A gente Desconfia Demais Você está Na rua Alguém Se aproxima De você Você já Fica com medo Pensando Que Sobressaltado Compreendeu Então Essa Forma De viver Sempre Sobressaltado Também Não é Positivo Não é Positivo Porque a gente Fica estressado Porque a gente Tente também Confiar um pouco Em Deus Até Tem um Fato Muito interessante Foi narrado Pelo próprio Divaldo Pereira Franco Nós já temos Aquilo Que Rápido O Divaldo Uma vez Estava aqui No Rio de Janeiro E tinha um grupo Que é chamado Amigos do Divaldo Que Custei Essas viagens Do Divaldo Porque ele é funcionário Público aposentado Ele não é rico Né E o Esse grupo É que E tem um Apartamento Que eles deixam À disposição Do Divaldo Aí uma vez O Divaldo Estava no apartamento E saiu Para dar uma volta Né E saiu Não levou dinheiro nenhum E foi assaltado Na rua Aí ele falou Assim Para o rapaz Olha Eu não tenho dinheiro Era que eu saia Eu tenho um apartamento Aqui Eu não sou nem daqui Eu sou baiano Mal de Salvador Né Só estava Dando um passeizinho Aqui Para pegar um ar Né Mas você quer vir comigo Qual é o teu problema Ah Estou desempregado Estou com Não comi nada hoje Então vamos lá No meu apartamento Que eu te dou de comer Né E ele foi E falou Para Para Alguém Desse grupo Né Olha Estou aqui com uma pessoa Que está precisando De ajuda Porque ele tentou Me assaltar E as pessoas Ficaram 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 Correram lá Correram lá Para acudir O O Divaldo Chegou lá O rapaz Estava sentado Comendo Né Já era casado Tinha filhos Né E Contou a história dele O grupo Aquele grupo Se mobilizou E já deu emprego Para ele Para a pessoa É só uma história Que arrepia você É a questão Da hospitalidade É a questão Da hospitalidade Então vamos A poesia A poesia Que é É a segunda parte Da poesia Jesus Que foi lida No programa passado O livro ainda É simples Como as Violetas O consolador Lenço macio E bonito Todo bordado De amor Enxuga o pranto Do aflito Bendito Consolador Preciso Do espiritismo Como a abelha Da flor Como a ave Em fundo abismo Como a criança De amor Qual estrela Apontando o rumo Ao viajador Tranquila Vou caminhando Seguindo o consolador Só descobri Quem eu sou O que vim fazer aqui E depois Para onde eu vou Na doutrina Que escolhi Sofri tanto Eu da vida E busquei Consolo A dor Nesta me sinto Querida Achei o consolador E nós vamos Parar por aqui Por causa do horário Jesus Divino Amável Mestre Aqui estamos Encerrando Este programa Senhor Com alegria Um programa Descontraído Senhor Sem Aquela formalidade Às vezes Necessária Em outros momentos Porque O que pretendemos É mostrar Para as pessoas Como deve ser Realizado O culto Do evangelho No lar E também Nos corações Porque ele só será Também um culto Dos corações Se for Um trabalho Bem útil E descontraído Em que todos Possam participar Ajuda Senhor A todos nós Abençoando-nos Em nossos propósitos E que em teu nome Senhor Em nome de Deus Nosso Pai Encerramos O trabalho Desta Graças a Deus Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Tchau Tchau